Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E o que é que eu hoje trouxe? Trouxe-os alguns X, ideais de verão, que vocês vão adorar. Antes de começarem já a ver o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, ativarem também as notificações e podem já deixar um grande gosto. Também não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais que vão estar a aparecer aqui na tela. E sem mais demoras, vamos dar início ao vídeo. Sabem quando vocês estão tipo nas preguiçadeiras da piscina, olham para o telemóvel, olham para a piscina e pensam tipo, e se juntassem estes dois? Eu vou-vos ensinar a fazer isso. Para isso, apenas vão precisar destas saquetas impermeáveis do IKEA. Tiram a mais pequenininha, ou seja, o tamanho mais pequeno. Colocam o telemóvel lá dentro e fecham muito bem fechadinho. E vão ficar com o telemóvel super impermeável. Então nós vamos precisar de 4 tintas acrílicas, daquele plástico de bolinhas, de um pincel e de papel à vossa escolha. E vamos então começar por separar as tintas neste plástico que eu encontrei lá em minha casa, onde nós conseguimos pôr as tintas e depois ir lá com o pincel e pintar. De seguida, vamos então pintar o plástico das bolhas e vamos colocá-lo no papel, calcá-lo e tchanããã! Dá uma textura espetacular. E é só repetirem isto as vezes que quiserem, com as cores que quiserem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 1 xícara de sal de fruta, 1 xícara de amido de milho e 3 colheres de óleo das amêndoas doces. Vamos então misturar isto muito bem misturado. E de seguida, vamos separar esta mistura em 4 tigelas. Nestas tigelas, eu decidi colocar aroma de maçã, que é um cheiro que eu gosto bastante, algumas cotinhas em cada tigela. mistura. E de seguida, vamos colocar corante em cada uma delas. Neste caso, fiquei só com 3 porque a verde correu um bocado mal, não reagiu muito bem com o corante. Mas com estas 3 misturas, vamos então colocá-las em moldes. Eu decidi escolher estes moldes do IKEA, que são muito fáceis de colocar lá dentro, apesar delas quererem sair um pouco, mas eu consegui colocá-las em moldes e fazer verdadeiras bombas de banho. É a vida que segue e não espera da gente, cada passo que termos em frente, caminhando sem medo de errar. Vamos então começar a rasgar a folha de alumínio em vários pedaços e fazer bolinhas de alumínio e vou repetir este processo até a folha de alumínio acabar. E fiquei assim com estas bolinhas. De seguida, vamos então colocar o desentupidor de canos até mais ou menos 3 dedos na garrafa de vidro e colocar muito rapidamente as bolinhas lá dentro e logo de seguida o balão. Agora é a hora da verdade. Bem pessoal, foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei. Dêem lá em baixo o que acharam, subscreverem o canal e seguirem-me aqui no Instagram, que vocês vão gostar bastante. Além disso, não se esqueçam também de ativar as notificações para serem sempre os primeiros a saber quando eu publicar o vídeo. E é isto. Um grande beijinho a todos e até o próximo vídeo. Adeus!